Triste Deus, eu tenho andado tão triste Sorriso em mim já não existe Preciso tanto conversar E te contar o que aconteceu comigo Eu já não tenho mais nenhum amigo Estou aqui sozinho Confesso te deixei de lado Mas hoje eu reconheço que fiz tudo errado E escolhi o meu próprio caminho E mais uma vez eu não te dei ouvidos De todas as pessoas que eu podia contar Só você ficou aqui pra me ajudar Me perdoa pai, me perdoa